Fala meu povo galerístico, estamos aqui passeando com o Todd que cresceu barbaridade Todd, vai, aquele corpinho azul que ele tinha não serve mais, ele não passa nem na cabeça dele Vocês veem, da primeira vez que eu passei com ele, o corpinho dele ficava grande, ficava querendo sair Agora eu comprei esse tá meio grandão, mas ainda não tá tão grandão assim, mas... Todd, Todd, olha aqui pra mim, olha aqui pro povo galerístico, senão não vai olhar Todd, sem obscenidades, hein, por favor Ah, chega de ficar cheirando, não é cheiração de coisa que tá louco, vai, anda Eu trouxe pra andar, não é pra cheirar Da outra vez que eu falo assim, Todd, vamos passear, é pra andar Eu falo assim, Todd, vamos cheirar, aí você pode ficar cheirando o que você quiser Olha que cheiração do caramba, ai meu Deus do céu, viu, vai, caramba, aí vai Todd, ele tem as orelhas murchas, olha o caminhar todo canino Se é um cachorro, tinha que ser um caminhar canino Né, Todd? Querido, a Magali não veio porque não dá pra andar com os dois Nem com ela sozinha não dá pra andar, a Magali é muito cebosa Ela pra sair do portão, ela não sai Aí ela vem, anda, corre, cheira, faz tudo Mas depois pra entrar no portão, ela não entra de novo Ô, Todd Ai, meu Deus do céu, viu Vamos ver o Todd se tá grande mesmo Tá grande, olha o tamanho da... Olha o tamanho, ó, 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 ceboso Vamos Não é pra correr que eu não tô na moral, eu não tô afim E se eu correr eu não vou conseguir filmar Ah, ok, querido Calma, filhote Quem manda aqui sou eu Olha um buraco aí que algum cachorro fez, ó Ele vai cheirar o buraco do cachorro Quer dizer, o buraco feito por um cachorro Ah, vambora, vai Ah, fica cheirando as coisas Bom, tudo bem, é do instinto canino ficar cheirando as coisas Deve que outros cachorros passam aqui e vai ficar cheirando também Tá bem que não tem outros cachorros aqui, senão eu já ia querer coisar já Querer ficar latindo, ficar coisando Eu não posso sortar ele, porque se eu sortar ele ele vai embaçar, hein Aí ele vai lá, ó, tem uma rua ali, tem uma rua aqui, ó Vocês lembram o dia que eu colei o adesivo no carro? Eu tava mais ou menos aqui Aí ele mora ali pra baixo Lá do outro lado tem a cidade Ali é o Jardim América Pra aquele lado ali ficou o Jardim Europa Ali na frente tem um cemitério, chama-se Jardim do IP Ali, ó, não sei se vocês estão vendo Tá vendo o rumo desse prédio que tá na frente aí? Tem uma porteirinha ali, aqui embaixo Antes era um sítio, uma chácara grandona Aí venderam, dizem que vai fazer um condomínio aí Eu não sei se é verdade não Mas dizem que tá fazendo Aqui é um condomínio A mãe do muro do trem Parece um presídio isso daqui Pra não ver lá dentro Só pode E aqui é o Todd Ô Todd, você podia ficar sentadinho pra tirar uma foto, né? Não podia? Todd Senta Vai, Todd Sentado Todd, olha aqui pra mim Senta É que não tem como... Senta Sentado Vai Não, meu Deus do céu Tá bom, vai, fica assim Vai, deixa eu ver se dá pra... Não, já era Não dá Esses cachorros não ficam parados Tem que ensinar eles Eu não sei ensinar Mas também não ia ensinar Porque isso é muito sem educação Isso é muito coisado Ó, gente Ele é meio destruidor, viu? É, não vai precisar dar ele pra alguém Porque não vai dar certo Quem quiser o Todd Nós dá o Todd, hein? Se tiver alguém que ver o vídeo e quiser o Todd Nós dá o Todd O Todd é... Ele não tem um ano ainda Mas é bom pro lugar grande Não é que o nosso... O nosso lugar é pequeno Era pra ser maior Mas ele... Ele está gerando certas... Certas coisas que não são legais Então se nós conseguirmos alguém que quer o Todd Nós dá o Todd Nós daremos o Todd pra você Se você quiser e por cuidar dele Agora se ninguém quiser também não é fita, né? Mas se alguém pudesse pegar ele Seria legal pra nós E ajudar nós bastante Porque tá tendo uns problemas Ai, Todd, querido Destruidor Aí não é destruidor Destruidor Ele só é destruidor Só É Se a pessoa tivesse uma chacra E quisesse o Todd Seria legal, né, Todd? Você ia morar na chacra, Todd? Ai, meu Deus do céu, viu? Aqui é a entrada do condomínio Vila Lobos Eu já mostrei isso aqui pra vocês Umas mil vezes já Tá escrito Vila Lobos Ali naquele negócio verde Eu não vou dar zoom Porque eu só tô com uma mão Eu não gosto de gente que faz vídeo Com uma mão só Mas tudo bem Do jeito que eu tô fazendo aqui Isso não compromete o vídeo Vai, vambora Tijolinho Chegamos no tijolinho Dá a volta aqui em mim Tem que dar a volta em mim Vai, vambora Chegou Ele sabe que essa voltinha aqui É a hora de partir Eu não vou deixar você cheirar mais nada Daqui pra frente Vai Sossegado Aí Ninguém me ames Vocês tão vendo aquela antena de celular ali? Eu moro na frente Daquela antena de celular Deixa eu ver Tem alguma outra curiosidade? Não, não tem não Só o Todd, querido Passeando Né, Todd? Quantos minutos tem esse vídeo? Eu não vou fazer o vídeo grande pra você não, Todd Você não tá mais merecendo, hein? Você tá muito coisado Você tá muito bagunceiro Bocão Cabeção? Vem Aquele dele é cabeção Olha isso daí Você já cheirou tudo aí, Todd Não tem mais nada pra você cheirar aí, ó Vai aqui pra mim Todd 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 Ó Olha, eu sorteio o negócio E se ele vaza? Dá uma lambida na câmera Pra você falar que gosta da galera Não vai falar que você tá cansado Vai, vamos correr então Vai, um pouquinho Vai Vai Corre Vai, Todd Corre Vai Isso Só mais um pouco, hein? Chega Vamos Desacelerando aos poucos Aí, pra não machucar a musculatura Aí, tá bom Caçou Legal Querido Olha o buraco aí do cachorro antigo Vai cheirar de novo Tá bom Tá bom Olha, eu não vou mais Eu não vou mais deixar você vir me trazer pra passear, hein, Todd Você é muito cheirador Olha o caminhão do lixo Vou jogar você no caminhão do lixo, hein? Vem Ai, meu Deus Ainda bem que esse corpinho aqui regaça Ih, os caras vão parar ali, hein? Acho que é bom não é ir pro outro lado, Todd Todd, vamos pro outro lado Você vai querer morder os caras do caminhão do lixo, hein? Ó, vivendo uma caminhonete Calma, filhote É pra cá, ó Vai Vai, Todd Querido Vamos do lado do mato, hein? Ali, pelo menos não passa cachorro Você não vai ter que ficar querendo cheirar as coisas Tá vendo essa risca branca aí, ó? Depois dá risca, hein? Aí Ih, a risca some ali no meio do mato É isso daí Vem aqui, vem aqui Vamos mostrar aqui Ai, nossa Um fóssil Olha isso, gente Um fóssil de, sei lá Deve ser algum cachorro que foi atropelado Vamos mostrar aqui Não, é pra você ir lá, hein? Ó Aqui já teve vaca bastante Antes a minha mãe coisava roupa no varal E tinha um... Era só uma cerca de arame As vacas comiam a roupa tudo da gente Não tem mais nada pra lá Lá embaixo, cadê? Não dá pra ver mais Ai, nem os pés de manga Ah, não, né? Não tem mais nem pé de manga Tinha pé de manga Tinha jabuticaba Tinha tudo aqui Aí já fez um campinho ali, ó Ali tinha um campinho que a gente fazia pra jogar bola Mas jogamos um pouco aqui nesse campinho Né? Ó, Todd Vamos lá ver a entradinha? Vamos lá ver a entradinha Vou mostrar pra galera a entradinha Vem daqui, ó Vai É Que se dane O vídeo vai ficar meio grande Mas não dá nada, não Estamos passeando com o Todd Vai, Todd Ê, mãe Eu pensei que não ia cheirar aqui Mas tá cheirando mais do que do outro lado Ó, eu vou Bom, não vou mais mostrar nada não Vambora Outro dia nós mostramos Porque você tá muito ceboço Vai Ó, chegar ali na casa de ração Fecha o vídeo, hein Mas não pode passar ali perto do caminhão do lixo Senão o Todd vai querer se alimentar Então não pode comer lixo, Todd Não, você já viu o fóssil Já viu o fóssil de um canino É falecido Desencarnado Então não pode Ó, ali Essa coisa significa que é Permitido andar com o cachorro aqui O caminhão do lixo vai atrapalhar o vídeo O som do nosso vídeo Desvia do mato, filho Ó o risco O risco some ali no meio do mato Ó o risco Vamos Vamos, querido Cebozo O carro passou ali cheio de crianças Eu Todd iria gostar de brincar com as crianças Mas tudo bem Vamos Ó, aqui some o risco Pera aí Vai Agora vamos Ah, o pessoal deve ter ido no cemitério Ver Cemitério não, no cemitério Ver o Ver o cúmulo dos parentes já Que partiram para o outro lado Do mundo Querido Não Oba É para cá que você tem que vir Você tem que ir para onde eu mando Não é você que manda no bagulho Não é você que manda Vem Ah, ele sentiu o cheiro de ração Aqui a casa de ração O carro de ração já foi para uma pizzaria Já foi um monte de coisa Aqui, mas agora não é mais nada Então chegou na casa de ração Vou fechar o vídeo Obrigado para quem viu até agora E se vocês quiserem o Todd Vocês falam comigo Que eu dou o Todd para vocês Para vocês não Para você, quem quiser Deixa eu desligar aqui Cadê meu dedo?